Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Aerontech Tutoriais, meu nome é André e neste vídeo eu vou mostrar como criar um pendrive bootable, para isso você só vai precisar de uma imagem do Windows 7 ou de qualquer outra versão do Windows, na verdade, aqui eu estou utilizando o Windows 7, tem 4GB, por isso você vai precisar de um pendrive com mais de 4GB se você estiver utilizando o Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 10, basta dar dois cliques na imagem que vai abrir aqui para você você vai selecionar todos os arquivos, e um detalhe, se você estiver utilizando o Windows 7, você vai precisar utilizar outro programa, o Diamond Tools eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder baixar, seleciona todos os arquivos, clica no botão direito do mouse clica em copiar, ou então dá um CTRL C, agora você vai ter que ir até o seu pendrive, clicando aqui em computador e aqui está o pendrive, tem um pendrive de 8GB, se eu precisar abrir o pendrive, clica com o botão direito do mouse clica em colar, ou então dá um CTRL V o processo pode demorar bastante, dependendo do seu computador, e vai demorar mesmo não fecha o vídeo ainda, porque a gente ainda tem que ativar o pendrive para poder utilizar ele como pendrive bootável, para instalação do sistema operacional, você precisa ativar para fazer isso é bem fácil, bem simples, na verdade só para você vir aqui no menu indiciar, digitar a disk parte exatamente desse jeito para aparecer que a opção do disk parte, você clica sobre ele, vai aparecer um pedido de confirmação, clica em sim agora você tem uma janela do CMD a partir de agora, eu vou falar para você uma sequência de comandos, a primeira é list volume, digite aí, list volume, clique no enter e você vai ver algo parecido com isso aqui, você vai localizar o seu pendrive, o meu é o D porque eu sei que é o D, e está ali também o tamanho de 8GB, né, em megabytes então, volume 10, vou digitar aqui, select volume 10 porque o meu é o 10, o seu, você vai ver aí agora, vamos ativar essa partição digita active A, C, T, I, V, E clica no enter e o disk parte, marca a partição atual como ativa agora, você digita um exit para sair, dá o enter e pronto e vai fechar e agora eu vou mostrar para você que realmente está ativo mudou alguma coisa clique aqui sobre este computador botão direito do mouse clique em gerenciar você vai vir aqui em gerenciamento de disco e vai procurar o seu pendrive íntegro, ativo e partição primária é isso aí, a partir daqui, você só precisa conectar o seu pendrive no computador, desligar ele ligar e apertar F2 aí vai entrar na BIOS você configura lá a ordem de boot para iniciar pelo seu pendrive isso aí pode variar de acordo com o fabricante por isso eu não vou ensinar fica para outra videoaula é isso aí, se você gostou deixe seu like deixe seu comentário também e se inscreva aí no canal até a próxima e aí e aí e aí